É preocupante a superlotação na Policlínica de Governador Valadares. O motivo é o surto de doenças respiratórias nessa época do ano. Especialistas na área recomendam à população a procurar os postos de saúde dos bairros. A Policlínica de Governador Valadares, que até pouco tempo estava bem vazia para o atendimento à Covid-19, voltou a ficar lotada nos últimos dias. O surto de doenças respiratórias fez com que muitas pessoas buscassem os cuidados médicos, uma sobrecarga que tem causado demora no atendimento. Já há algumas semanas nós vamos observando, não só em Valadares, essa não é uma realidade só nossa, mas no estado e no restante do país o aumento importante dos casos de síndrome gripal. Nós não estamos falando do aumento de casos de Covid, mas de síndrome gripal por outros vírus respiratórios, influência, outros vírus. E isso chegou no nosso município, como já era esperado, e aí nós já falamos hoje numa antecipação da sazonalidade para a influência. O que nós iríamos viver tradicionalmente nos meses de março, abril, para frente, nós estamos observando um aumento importante agora. O coordenador da atenção primária à saúde explica que a Policlínica Central é voltada para o atendimento dos casos de média e alta complexidade. Caso o paciente sinta algum sintoma gripal, o primeiro passo é procurar o posto de saúde mais próximo da residência. A equipe daqui está adequada para atender os casos de média e alta complexidade. Nós observamos um aumento porque vários dos casos leves não estão se dirigindo à unidade de saúde, vem diretamente para a Policlínica. A recomendação que a gente faz é procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá o enfermeiro, o médico vão avaliar se precisar encaminhar para outra unidade de saúde, ou para a Policlínica, isso vai ser feito. Mas a avaliação lá, ela é fundamental para evitar que a pessoa circule com sintoma gripal, que ela sobrecarregue aqui a Policlínica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, a campanha de vacinação contra a influência teve uma procura abaixo do recomendado pelo governo federal. Mesmo fora de época, os pacientes que não receberam a dose podem procurar os postos de saúde para receber o imunizante. A maior parte das unidades básicas de saúde da cidade atende das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. O paciente deve apresentar um documento pessoal e o cartão do SUS. Os casos leves de síndromes gripais, eles são acompanhados na atenção primária. Então, nós fazemos o manejo clínico, as notificações, o isolamento domiciliar e as coletas de RT-PCR dos casos suspeitos de covid e também o monitoramento desses pacientes. Então, é importante que o usuário que apresente sintomas gripais leves, ele procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência, assim diminuindo a sobrecarga no serviço de referência como a Policlínica.